Eu quero falar sobre sua nova identidade, e eu quero falar sobre a sua missão como igreja. Essa mensagem faz parte, é a segunda parte daquilo que Deus pôs no meu coração. Se você não esteve de manhã e nem assistiu a mensagem, logo, logo vai estar nos nossos canais, vai estar no YouTube. E eu quero pedir a você, encarecidamente, é uma palavra de Deus para a igreja, é uma revelação de Deus para a igreja, é um alinhamento de Deus para a igreja. Eu quero pedir que você acesse essa semana, essa mensagem que foi pregada de manhã, e que você assista, para que você esteja alinhado com aquilo que Deus está fazendo em sua igreja. E aquilo que Deus quer fazer na sua igreja. Amém? Então, em nome de Jesus, que esta semana, você acesse a mensagem que foi pregada de manhã e assista. Se você estava aqui de manhã, assista de novo, assista de novo, deixa Deus cravar isso no seu coração, deixa Deus imprimir isso no seu espírito, em nome de Jesus. E nós vamos dar continuidade agora, falando sobre a sua identidade e a sua missão. Quem você é em Cristo, quem e o que é que Cristo deseja realizar através da sua vida. Queridos, a igreja, ela foi assaltada, ela foi roubada durante milhares de anos. Dois mil anos que nós temos de história da igreja, e quase dois mil anos de roubo, quase dois mil anos de assalto. Uma das coisas que o inimigo roubou da igreja, logo ali nos primeiros séculos, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus foi roubada da igreja por muitos séculos. Foi somente ali com o Lutero que a Bíblia foi traduzida para uma linguagem acessível, compreensível, para o povo. Aliás, o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. E a Bíblia tem sido, os livros, não sei se é o mais vendido, mas tem sido o mais impresso, não sei se é o mais lido, melhor dizendo. Mas é o mais vendido, é o mais impresso. Por anos e anos a Bíblia tem sido o livro mais impresso, o livro mais vendido. Eu não sei se é o mais lido. Mas a reforma, ela trouxe a Bíblia de volta em nossas mãos. É, não, a igreja, a igreja ela nasceu na palavra, o mundo nasceu na palavra. Jesus é a palavra. E ele diz, Pai santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Mas o diabo, ele sabendo da importância, que Jesus, ao ser tentado pelo diabo, o diabo, ele faz Jesus querer transformar pão, pedra em pão. E Jesus responde para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo diz assim, então eu preciso tratar de tirar a palavra do povo. E durante séculos e séculos, a palavra foi tirada do povo. Mas graças a Deus, Deus trouxe de volta a palavra, as nossas mãos, para ser lida, para ser ouvida. E se você tem uma palavra aí no seu celular, se você tem a palavra aí impressa, levante ela agora, dando glória a Deus. Porque você tem acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Querido, há relatos de pessoas que se converteram em países comunistas, países islâmicos, países contrários à palavra de Deus. Pessoas que tinham a Bíblia lá na latrina. E eles, ao fazerem as suas necessidades, eles usavam a palavra de Deus, as páginas da palavra de Deus, como papel higiênico. Mas como Deus é Deus, e Deus sempre, ele se sobrepõe à obra do diabo. O diabo está dizendo, está vendo Deus, o que eu vou fazer com a sua palavra? Eu vou fazer a sua palavra, papel higiênico. Mas uma pessoa que estava ali, antes dela usar aquele papel que estava lá, da Bíblia, da palavra de Deus. Ele leu, e ele se converteu, e ele aceitou Jesus, e o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia! Mas eu quero dizer para você, que não é só a palavra que foi roubada de nós. O diabo roubou da igreja o ministério. O diabo roubou das pessoas, essa maravilha, essa coisa extraordinária, de ser um vaso na mão de Deus. De ser um servo, e uma serva de Deus, cheio do Espírito, cheia do Espírito. E Deus usar a sua vida. Durante muito tempo, se pregou, e se ensinou, que tudo tinha que ser feito no templo, e somente no templo. Porque somente uma pessoa podia pregar, somente uma pessoa podia ministrar, somente uma pessoa tinha acesso a Deus, que era o sacerdote. E que as pessoas, elas eram ignorantes, elas não tinham essa capacitação, elas não tinham acesso a Deus. Elas precisavam de uma intermediação, para aprender a palavra, para ouvir a palavra. Elas precisavam de uma intermediação para tudo que era espiritual. Então, o diabo, ele conseguiu com isso, roubar o ministério. Ministério é serviço, é trabalho. Deus nos diz em sua palavra, que a igreja é o corpo de Cristo. E não tem nenhuma parte no nosso corpo, que não é útil ao corpo. Geralmente quando, às vezes por uma enfermidade, às vezes por uma doença que aconteceu, às vezes a pessoa pode ficar com, né, geralmente um derrame, um lado do corpo paralisado. E como faz falta um pé, uma perna, um braço. Porque todo o corpo é importante. Todos os dedos são importantes, da mão, do pé, cada parte do nosso corpo é importante. A gente começa pensando assim, nos cinco sentidos. Qual é menos importante do que o outro? A visão? A audição? Né, qual a fala? Qual que é menos importante? O olfato? Né, o que que é menos importante? Tudo é importante. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E a gente ficar sem um desses sentidos, é muito ruim quem perde um desses sentidos. Quem é deficiente de um desses sentidos. Por exemplo, se eu tirar o óculos aqui, eu não vejo o rosto de ninguém, eu vejo apenas um vulto. Eu não consigo, né, então como faz parte esses sentidos. E como a igreja, ela foi privada destes sentidos. Porque somente um membro do corpo de Cristo trabalhava. E todo o restante do corpo estava lá, passivo, apenas recebendo. Apenas os ministros. Apenas os pastores. Apenas aqueles que eram ordenados. Que tinham o direito de ministrar. Eles eram ministros. Eles ministravam. Mas quando a Bíblia foi dada na mão do povo, o Espírito Santo trouxe a revelação de que cada crente é um ministro. Fala comigo, cada crente é o ministro do Senhor Jesus. Cada crente é um ministro. E eu quero casar isso com aquilo que foi falado de manhã. Cada crente é um ministro. Cada casa é uma igreja. Cada casa é uma igreja. Cada crente é um ministro. O dia que a igreja entender isso. O poder e a capacidade que existe em uma vida. Nas mãos do Espírito Santo de Deus. A igreja que já é imparável. A igreja que é sobrenatural. Querido, ela vai... O mundo vai ver o que Deus pode fazer através da sua igreja. Através do seu povo. Cada um de nós. Cada um de vocês. É um ministro. É uma ministra do Senhor. Tem um chamado especial. Essa é a identidade que nós temos. E aquilo que o diabo roubou. O Espírito Santo está devolvendo a igreja. Multiplicado. Aquilo que o diabo roubou. Aquilo que o tempo tirou da igreja. O Espírito Santo está tirando o atraso. E Ele está multiplicando. Essa obra extraordinária. Que a gente vê no livro de Atos. Diácono fazendo isso. Não é só apóstolo. Que cura. Não é só apóstolo que prega. Não é só apóstolo que abre igreja. A gente vê diácono. Orando e pessoas sendo curadas. Diáconos abrindo igreja. Deus fazendo uma obra extraordinária. Usando qualquer pessoa. Que esteja disponível. Nas mãos do Senhor. E esta é a grande verdade. Que a gente tem. Sobre uma igreja que entende. O que é ser igreja. Principalmente uma igreja em células. O movimento de igreja em células. Ele é recente. Embora ao longo da história da igreja. A gente tem movimentos. Levando a igreja de volta para casa. Mas existe um tempo. Ali no século. Dezoito. Que esse movimento. Ele se intensifica. Século dezoito para o século dezenove. E isso aí começa a se espalhar. E hoje. Por toda a face da terra. Aquilo que querido. Era inconcebível. A gente vê nas páginas das escrituras. Três mil pessoas aceitando Jesus em um dia. Três mil pessoas se batizando. E isso daí era inconcebível para a igreja. Durante muito tempo. Porque a igreja estava engessada. Com uma das suas asas. Porque a igreja não estava somente engessada. Não podendo se reunir nas casas. Mas o ministério da igreja. As pernas da igreja. As mãos da igreja. Os olhos da igreja. A boca da igreja. Estava engessada. Então a igreja. Mesmo assim cresceu. Mesmo assim prosperou. Mesmo assim avançou. Porque nada para a igreja de Jesus. Nada para. O inferno não para a igreja de Jesus. Mas a igreja não avançou. Quanto poderia avançar. Mas quando as asas da igreja foram abertas. Quando os pés da igreja foram soltos. Quando as mãos da igreja foram soltos. Querido. Algo extraordinário. Ao invés de batizar. Dez. Quinze. Vinte pessoas. Por ano. A igreja começou a batizar. Cem. Duzentos por dia. A igreja começou a batizar. Mil pessoas. A igreja. Que já era extraordinário. Ter uma igreja de quinhentas pessoas. A igreja agora. Começa a ter. Lugares. Igrejas com. Mil pessoas. Duas mil pessoas. Cinco mil pessoas. Dez mil pessoas. Direto do livro de Atos. Aquilo que a gente lia. Sonha Atos. Três mil se converteram. A igreja chegou a cinco mil. Já não podia contar-se mais. E agora a gente começa a ver. Igreja na Coreia. Com um milhão de membros. A gente começa a ver. Mas isso é coisa da Coreia. Não. Aí chega na América Latina. E a gente começa a ver igreja. Com vinte mil membros. Igreja com quarenta mil membros. E a gente fala. Esse fenômeno está lá. Mas de repente começa a chegar aqui no Brasil. A igreja não passava de mil. Uma igreja com mil membros. Era uma igreja colossal. E agora a gente se ouve. Já ouve falar. De igreja de cinco mil membros. De sete mil membros. A gente ouve falar de uma igreja. Como do pastor Carlito Paz. De dezessete mil membros. E a gente começa a entender. Que algo foi desatado na igreja. Algo desamarrou. É como alguém estava correndo. Como eu falei de manhã. Com um pé só. Agora as duas pernas foram soltas. E agora a igreja está voando. A igreja está correndo. A igreja. Ela é poderosa. Porque a igreja. Ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas eu quero falar. Aqui que. A Bíblia foi dada para o povo. Mas o ministério foi colocado. Na minha mão e nas suas mãos. Eu quero que você estenda as mãos. Agora. Estenda as suas mãos. E você entenda agora espiritualmente. Espiritualmente. Deus está colocando nas suas mãos. Agora. Você pertence à igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E Cristo continua a fazer a sua obra na terra. Jesus não terminou ainda o que ele tem para fazer. O Espírito Santo está continuando o livro de Atos. O livro de Atos termina no capítulo 28. Mas tem um Atos 29 que está sendo escrito. E Atos 29 é você. E aquilo que Deus começou no Espírito. Ele não continua na carne. Aquilo que Deus começou no Espírito. Ele continua no Espírito. Atos 1.8 diz. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. As suas mãos estão abertas. E eu peço Espírito Santo. Deposita agora a unção necessária. Para que a tua igreja desempenhe o ministério que o Senhor a chamou. Para realizar a missão que o Senhor tem para a igreja. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Toda capacitação. Toda unção. Dons. Dons. Eu libero agora. Pela autoridade que o Senhor me deu sobre esta igreja. Como pastor. Eu libero os dons sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Senhor tem liberdade agora. Em nome de Jesus. Para batizar no Espírito. Para encher no Espírito. Para derramar dons sobre a tua igreja. Nós cremos. Em todos os dons descritos na palavra de Deus. Nós cremos. E o Senhor não está limitado. Espírito Santo. Nós limitamos. A nossa fé limita. Mas o Senhor não está limitado. Então Espírito Santo. Em nome de Jesus. Libera agora. Os dons sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Dons de cura. Dons de revelação. Dons de sinais. Em nome de Jesus. Dons de evangelizar. Em nome de Jesus. Dons de ajudar. Todos os dons que estão descritos na tua palavra. Eu libero agora. Espírito Santo. Pela tua autoridade. Pelo teu poder. Pela imposição de mãos. Eu libero agora. Para a tua igreja. Em nome de Jesus. Diga aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Primeira de Pedro capítulo 2 verso 9 diz assim. Vocês porém. São geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas. Daquele que o chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Eu quero falar da sua identidade. Quem que você é em Cristo. Quem que nós somos como igreja. Pedro está revelando aqui. Quem a igreja é. Quem nós somos. A primeira coisa que Pedro revela. É que você é um escolhido. Levanta sua mão direita e diga. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Agora com mais forte. Com mais fé. Recebe no teu espírito essa revelação. Eu fui escolhido. Deus te escolheu. Antes da fundação do mundo. Para que você desempenhasse uma missão. Uma obra. Uma tarefa especial para ele. Ah querido. Muitas vezes nós temos decepções na vida. Eu me lembro de uma. Que eu. Havia. Casado com a Patrícia. E a gente já. Já estava casado alguns. Alguns. Alguns meses. Talvez. Um ano e pouco. E. Aquilo que acontece. Com. Com. Com toda pessoa que faz um bom casamento. Né Rafa. A gente engorda. Porque. A esposa começa. Ela quer agradar o marido. E ela começa a fazer. Né. Coisas gostosas. E muito doce. E tal. E. 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 Muitos pratos deliciosos. Então. A gente vai criando. Assim. Aquele papo. É calo de púlpito. Né. Vai criando. E aí. Eu fui para Sorocaba. E. Aos. Aos fundos da casa da Patrícia. Tinha um campinho de futebol. Não tem mais. E quando. Eu ia para lá. Quando era noivo. E. Passava ali. Às vezes. Um final de semana. Alguns dias. Eu ia lá jogar bola. Porque o irmão da Patrícia. Gostava muito de jogar bola. E. Eu não gosto muito de jogar bola. Não gostava. Sempre atuei assim. No gol. Né. E. Mas eu ia lá com o meu cunhado. Para fazer uma média com ele. Que ele. Foi. Foi. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Porque a gente nem sempre tem uma imagem. Correta de nós mesmos. É difícil a gente conseguir se enxergar. Se ver. Como a gente realmente é. E como realmente está. E aí começa aquele negócio. Vamos dividir o time. Esse daqui. Esse para cá. Aquele para lá. Dois ali que vão tirar. E vão começar a escolher. E eles começam a escolher. E tal. E eu estou ali. E como eu sou desconhecido. Eu falei. O pessoal não vai me escolher de cara assim. Não sabe que eu sou um craque no futebol. Deixa eu mostrar minhas habilidades. Que eles vão ver. Né. Que a seleção brasileira não me descobriu. E aí. E aí eu estou ali. O pessoal foi esse. Até o fim. Que ele. Ficou eu. Para o final. Aí um daqueles que estão escolhendo. Ele vira para o meu lado. E ele fala assim. Eu escolho o gordo ali. Queridos. Eu juro para você. Que para mim. Eu tinha certeza absoluta. Que atrás de mim tinha um cara enorme. Que atrás de mim tinha um gordo. Quando ele fala. Eu escolho o gordo ali. Eu fiz assim. Sair para que todo mundo visse o gordo. Mas atrás de mim não tinha o gordo. Eu era o gordo. Eu era o gordo. Aquilo. Sabe quando caiu a ficha. Eu estou gordo. Segunda decepção que eu tive. Nesse mesmo sentido. Que a gente não vai. A questão da gente se ver. Lá em São Paulo. Eu comecei a. Eu comecei a perder meus cabelos. Com 23. Para 24 anos. Eu casei com 24 anos. A cabeleireira teve que passar um produto lá. Fez um penteado. Passou um produto ali. Que é para incorporar o cabelo. Sabe. Eu falei. Graças a Deus. Eu casei logo. Porque senão. Não ia ter cabelo na foto. Mas com 25. 26. Eu já. Né. Fui perdendo todo o cabelo. E. E aí. Mas o que acontece. Quando a gente está lá no espelho. Você. Você. Você penteia para cá. Penteia para lá. Você. Dá. Né. Você tem uma noção. Que o cabelo está caindo. Mas. Parece que o subconsciente. Não quer aceitar. E. Eu fiz uma barbeiragem. Lá em São Paulo. No trânsito. E o cara passou. Pede a mim. Seu careca. Aí. Rapaz. Sabe quando você leva aquele choque. O mesmo choque do gordo. Eu falei. Agora. Além de gordo. Eu sou careca. Falei. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Que eu. Me casei. Né. Ainda bem. Que eu me casei. E. O Senhor. Ele ungiu os olhos da minha esposa. Que ela acha. Que eu sou o homem mais lindo. Mais maravilhoso. Do mundo. Ela tem os olhos ungidos. Eu quero dizer que. Da mesma forma. Como. Às vezes. A nossa. Identidade. Ela é afetada. A nossa. Autoimagem. É afetada. Por aquilo que nós vivemos. Por aquilo que as pessoas falam. Para nós. Também. A nossa. Autoimagem. Cristã. Como filho de Deus. Né. Como filha de Deus. É afetada. Por aquilo que o diabo. Por aquilo que. Os enviados do diabo. Dizem para nós. Todos os dias. O diabo se encarrega. De colocar alguém. Na nossa vida. De colocar. Um vídeo. De colocar. Uma situação. Para lembrar você. De algo. Para dizer. Para você. Algo. Que é mentira. Do inferno. É mentira. Do inferno. E a gente vai assumindo. Essa identidade. Que não é a identidade. Que Deus tem para nós. Não é aquilo que. Deus diz para nós. E. E a tristeza querido. É que a gente vai procurar. Entender quem a gente é. No lugar errado. Tem gente. Que é crente. E que lê horóscopo. Tem gente que é crente. Que vai perguntar. Para o Facebook. Com quem você vai casar. Como que você vai ser. Aquelas brincadeirinhas. Inocentes. Mais satânicas. Do Facebook. Que ele. Você não precisa perguntar. Para o Facebook. Como é que você vai ser. Ou principalmente. Como que seria. Ou. O que vai acontecer. Com você. Você tem um Deus. Você tem um Pai. E o seu destino. Está nas mãos dele. É ele quem determina. Quem você é. E o que você será. No que você vai se transformar. O seu Deus. Tem o melhor para você. E você tem que perguntar. Para ele. O pastor Abe. Conta uma história. De uma. 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 Uma tribo indígena. Onde. É. Havia. Ali. Uma moça. Ela era muito bonita. Uma índia muito bonita. Ela era linda. Era ela linda. Mas. Todas tinham inveja. Daquela índia. Então. As invejosas. Elas se reuniram. E falaram. A gente tem que baixar a bola. Ainda que aquela índia. Bonita. Ela era bonita por dentro. E ela era bonita por fora. Ela. Ela não era. Não. Não. Não tinha síndrome do tácio. Ela não se achava. Ela era muito amorosa. Ela era muito cuidadosa. Ela era muito cuidadosa. A imagem dela. Porque. Vamos fazer o seguinte. Todas as vezes. Que a gente passar perto dela. A gente vai chamar ela de feia. Então. Elas culminaram. Aí. Passou uma lá. Fala assim. Você é muito feia. Você tá feia. E aquilo lá. Já deu uma arranhada. Na imagem dela. Daqui a pouco. Passa outra. Fala. Você tá horrorosa. Mais uma arranhada. Na imagem dela. E aquilo foi arranhando. Tanto a imagem. Que. Aquela índia. Que era sorridente. Sem prestativa. Ela. Ela começou. Deixar de sorrir. Ela começou. A não sentir mais vontade. De sair de casa. Ela começou. Realmente. A mudar. Até mesmo. A sua aparência. Porque. A bíblia diz. Que. A alegria. Formoseia o rosto. Quando você. Dá um sorriso. Você fica mais bonita. Você fica mais bonita. Não tem. Não tem. Uma estética. Não tem. Algo que possa. Melhorar a sua imagem. Melhor do que um sorriso. Que Jesus coloca no seu rosto. Mas. Ela. Ela foi ficando triste. Ela foi. Não saia mais de casa. Com vergonha. Da sua aparência. E. E. E as índias continuavam. Dizendo. Você é feia. Você é horrorosa. E ela foi acreditando. Nessa mentira. Acreditando. Nessa mentira. E ela foi ficando em casa. Triste. Um dia. Ela saiu. E ela foi ao lago. E quando ela estava ali no lago. Sabe que. Na. Na tribo ali. Não tinha espelho. Ela não podia enxergar. E ver como que ela era. Mas um dia. Ela foi ao lago. E ela foi pegar água. E quando ela foi pegar água. Ela viu o reflexo dela. Na água. No primeiro momento. Ela se assustou. Ela disse. Mas. Quem é essa moça. Tão linda. Depois ela voltou. E. E ela então passava a mão no cabelo. E ela colocava a mão no nariz. Na boca. Na orelha. E ela disse. Sou eu mesmo. E ela foi vendo. A imagem. O reflexo dela. Ali no espelho da água. E ela dizendo. É mentira delas. Eu não sou horrorosa. Eu não sou feia. Eu sou linda. Eu sou bonita. O meu cabelo. Os meus olhos. O meu nariz. A minha boca. Eu sou linda. E aí então. Ela saiu dali. E ela tinha certeza da sua identidade. Ela tinha certeza da sua imagem. E aí. Passava uma e dizia. Sou horrorosa. E ela sorria. Deus abençoe. Bom dia. Passava outra. Xingava ela. E ela sorria. E ela nunca mais. Ela caiu naquela mentira. De que ela era feia. De que ela era horrorosa. Porque ela tinha um espelho. Que todas as vezes. Que ela começava. Ela começava a se abater. Na sua imagem. Ela corria para aquele lago. E ela olhava para o espelho. E dizia. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Eu sou. Posso até acrescentar. Aquilo que a Patrícia diz aqui. E tem lá no espelho dela. Eu sou princesa. Eu sou filha amada. Do meu pai. Eu sou filha amada. De Deus. Querido. Eu quero dizer para você. Que esse espelho. Que essa. Essa índia. Civil. Esse espelho. Está disponível para você. O diabo. Ele manda os seus mensageiros. Para dizer que você é horroroso. Que você é um péssimo pai. Que você é um péssimo filho. Que você é uma pessoa má. Que você é uma pessoa desprezível. Que ninguém ama você. Que Deus está. Irado com você. Mas. Eu quero dizer. Que existe um espelho. Que diz quem você é. Que mostra a sua verdadeira identidade. E esse espelho é a palavra de Deus. Esse espelho é a palavra de Deus. Aqui. É aqui que você tem que olhar. É aqui que você tem que ver. Quem você é. Em Cristo Jesus. Esse livro diz que você é amado. Esse livro diz que você é amada. Esse livro diz que você é especial. Esse livro diz que Deus. Ele escolheu você. Antes da fundação do mundo. Essa é uma das identidades. Você é um escolhido. Você é um eleito. Você é uma eleita. Deus olhou para você desde a eternidade. E Ele te amou. E Ele te escolheu. Ele te acha maravilhoso. Ele te acha maravilhosa. Você é um escolhido de Deus. É isso que diz esse texto. Deus te escolheu. Mas esse texto aqui também diz. Vocês porém são geração eleita. Você é escolhido de Deus. Vocês são sacerdócio real. Diga sacerdote. Querido, você é um sacerdote. Deus escolheu a nação de Israel para ser sacerdote. Era uma nação sacerdotal. Era uma nação. O que é um sacerdote? Quando Moisés. Ele está liderando o povo pelo deserto. Ele tem um encontro com Getro. E Getro vai falar para ele. Você está se arrebentando de tanto trabalhar. Querendo atender esse povo. Não faça isso. Eu vou te dar um segredo, Moisés. Represente esse povo diante de Deus. E represente Deus diante desse povo. Represente esse povo diante de Deus com a sua intercessão. E represente Deus diante desse povo com o seu ensino. Com a sua palavra. Quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. O sacerdote, ele é aquele que com duas mãos. Uma ele toca o trono de Deus. A outra ele toca o povo necessitado. Aquilo que a igreja mentiu. Que o diabo mentiu. Que você precisa de uma pessoa. Para se conectar com Deus. Além de Jesus. Que você depende de uma pessoa. Para entender a palavra de Deus. Que você depende de uma pessoa. Para ministrar. Que você depende de um sacerdote. Para que ele consagre os elementos da ceia. Para que aí então você possa tomar a ceia. Que existe essa dependência total. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo para amarrar a igreja. E segurar a igreja. A grande verdade. É que no novo testamento. Deus fez a cada um de nós. Sacerdotes do rei. Eu quero lembrar para você. Que o sacerdote, ele tinha uma incumbência. De representar o povo. De fazer sacrifícios pelo povo. E um dia um rei. Ele quis fazer aquilo que o sacerdote tinha que fazer. E ele entrou no templo. Para fazer aquilo que era tarefa do sacerdote. Sabe o que aconteceu? A mão dele ficou leprosa na hora. Porque ele não tinha o chamado. E porque ele não tinha a santidade. Ele não tinha o preparo. Para fazer aquilo. Aquilo que um rei no antigo testamento não pode fazer. Porque ele não tinha o chamado. Porque ele não tinha o preparo. Porque não era o lugar dele, querido. Hoje, você pode fazer. Qualquer pessoa que pertence ao corpo de Cristo. Pedro está dizendo aqui para nós. Você é um sacerdote do rei. Você é um sacerdote do rei. Você pode fazer essa obra maravilhosa que um sacerdote faz. O sacerdote, ele representa Deus para o povo. E ele representa o povo para Deus. O sacerdote, ele, através da oração, através da oração, ele representa o povo até Deus. Ele leva o povo. Você, marido, você é um sacerdote da sua casa. Você pode levar a sua família inteira diante de Deus. Mulher, você é uma sacerdotisa. Você pode levar a sua família. Você pode levar o seu marido. Você pode levar os seus filhos. Cada um de nós. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós somos sacerdotes. Agora, se todos nós somos sacerdotes, nós vamos ser sacerdotes para quem? A gente tem que entender isso. A nação de Israel era uma nação sacerdotal. Se todo mundo era sacerdote, Israel não precisava de sacerdote. Se todo mundo era sacerdote, se a nação de Israel era uma nação sacerdotal, Eles tinham que ser sacerdotes para as nações que não pertenciam a Israel. Para o povo que não conhecia a Deus. Mas a missão de Israel era uma missão centrípeta. O que é isso, pastor? As nações tinham que vir até Israel para conhecer Deus. As nações precisavam vir a Israel para usufruir do sacerdócio de Israel. Mas quando Israel falhou, Deus levantou um novo Israel, que é a igreja. Só que Deus modificou a forma de fazer missões. As nações tinham que vir a Israel para serem salvas. As nações tinham que vir a Israel para serem ministradas. Mas quando Deus levanta a igreja, Deus fala para a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto a missão de Israel era centrípeta, era de fora para dentro. A missão da igreja é centrífuga. Ela é de dentro para fora. Ela espalha, é da igreja para fora. A igreja, ela é, ela não tem paredes. A igreja é para ir. A igreja é chamada, a palavra igreja é chamado para fora. Essa é a nossa missão. Nós não fomos chamados para ficar num lugar. Nós nos reunimos num lugar para adorar. Mas quando você, lá na igreja de Marília tem uma coisa muito linda. Quando você sai na porta da igreja, assim, quando você está saindo, lá está escrito assim, você está entrando em campo missionário. Querido, cada pessoa na igreja é um missionário. Cada pessoa da igreja é um sacerdote. E você vem aqui para abastecer. Você vem aqui para receber. Você vem aqui para adorar. Mas quando você sai porta fora, você está pisando no campo missionário. O seu bairro é um campo missionário. A sua escola é um campo missionário. O seu trabalho é um campo missionário. E você é um sacerdote ungido, cheio do Espírito Santo. Capacitado com autoridade para levantar a sua mão. E invocar Deus e a presença de Deus aonde você estiver. Deus te capacitou. Você é a igreja. Você é um representante da igreja. Você é um representante de Deus na terra. Deus te capacitou. Deus te habilitou para uma função sacerdotal. Para interceder. Para interceder pelas pessoas. Lembra quando nós oramos pelo comércio e logo depois do comércio abriu? Vai fechar de novo. A gente tem que sair de novo na madrugada e orando pelo comércio. A gente tem que orar pelos hospitais. A gente precisa como igreja tomar território. Nós somos uma nação de sacerdotes. Mas há uma outra revelação aqui. O texto diz que nós não somente somos sacerdotes. O texto vai dizer que nós somos santos. Nós somos a nação santa. A palavra santo significa separado. A palavra santo significa purificado, santificado. Que você foi limpo. Que você agora tem condições de estar diante de Deus. Quero mostrar isso para você. Que isso na figura do sacerdócio também tinha isso muito claro. O templo no antigo testamento ele tinha três divisões. Tinha o atrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, chamado santo dos santos. Aquele lugar representava o lugar onde Deus está. Somente uma pessoa podia entrar ali uma vez por ano. E se aquela pessoa, ela entrasse ali e ela estivesse em pecado. Ela era fulminada na hora. Ela tinha uma corda amarrada a sua cintura chamada de âncora. E um cinetinho. Quando aquele cinetinho parava de tocar. Os ajudantes daquele sacerdote. Já sabiam, entrou em pecado, morreu. Foi fulminado. E eles puxavam a corda. Porque eles não podiam entrar. Nem entrar lá para resgatar o sacerdote que tinha sido morto. O sumo sacerdote. Que havia sido morto. Tal é, querido, o peso da santidade de Deus. Lá no trono. Verdadeiro trono de Deus. No santuário onde Deus habita. Existe um ser ali chamado serafim. A palavra serafim quer dizer incendiado. Em chamas. E os serafins. A Bíblia diz que eles têm seis asas. E eles têm três rostos. Eles têm seis asas. Com duas asas. Eles cobrem o corpo. Com duas asas. Eles cobrem o rosto. E com duas asas. Eles voam. Com duas asas. Eles cobrem o rosto. Porque eles estão dizendo assim. O serafim foi criado para estar na presença de Deus. A função de serafim é 24 horas dizer santo. Santo, santo, é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Desde a criação do mundo. Até agora. Os serafins não fazem outra coisa. Do que voar no santuário de Deus. Na presença ao redor do trono de Deus. E dizer santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mas estes serafins. Eles foram criados com esta finalidade. Eles não tem pecado. Eles nunca viram. Eles são santos anjos de Deus. Mas sabe porquê? Com duas asas eles cobrem os pés. Porque eles estão dizendo o seguinte. Eu fui criado para estar aqui. Mas eu não sou digno de estar aqui. Com duas eles cobrem os olhos. E a face. Porque eles dizem. Eu fui criado para estar aqui. Mas eu não sou digno de olhar. Para o santo de Israel. E eles voam. Porque eles não tem lugar na presença de Deus. Eles não tem lugar na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você. Que a obra que Cristo fez. Na minha vida e na sua vida. É tão maravilhosa. Efésios 1.6. A Bíblia diz que Deus nos fez agradáveis em si no amado. A palavra de Deus. Ela nos declara. Que nós somos santificados. Declarados santos em Cristo Jesus. Que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Que eu e você. Agora a Bíblia diz que nós podemos entrar. Com toda a ousadia. No santo dos santos. Que agora. Aquilo que só o sacerdote podia fazer. Mas ele fazia uma vez por ano. Mas ele entrava num santuário. Que era apenas sombra do verdadeiro santuário. Mas você foi santificado com Cristo. Você está em Cristo. Cristo habita em você. Então quando você entra no santo dos santos espiritualmente. Você chega lá. Diante do seu Pai Celestial. E entra na sala do trono. Em oração. Em adoração. Deus olha para você querido. Mas você está revestido de Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo. É isso que é. Essa palavra em Cristo. É uma das palavras que mais se repetem. No Novo Testamento. Então quando você chega. E Jesus olha. E Ele olha para você. Que você entrou no santuário. Deus vai olhar e Ele vai falar. Você chegou Jesus. Porque quando você chega. Como você está em Cristo. Você está revestido de Cristo. Deus olha para você. Ele não vê as suas falhas. Ele não vê os seus erros. Ele não vê os seus pecados. Ele vê que você está revestido de Cristo. Que você está em Cristo. Que você está dentro de Cristo. E Deus vê o seu filho amado. Jesus Cristo. Por isso quando o diabo disser para você. Que você é desprezível. Que você é pecador. Que Deus está bravo com você. Que Deus não quer te aceitar. Querido. É mentira do diabo. A palavra de Deus diz que você está em Jesus. Você está revestido de Jesus. Você está revestido da santidade de Jesus. A Bíblia diz que você foi justificado em Cristo Jesus. Você foi santificado em Cristo Jesus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então quando Deus olha para você. Ele não vê o seu pecado. Ele não vê quem você é. Ele vê Jesus. Porque Cristo em nós. A esperança da glória. Eu já fui crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar. O texto também diz. Que nós somos propriedades. Exclusiva. De Deus. Vocês porém são geração eleita. Sacerdote do rei. Sacerdote real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Querido. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te comprou. Você pertence a Deus. Deus tem um direito sobre mim e sobre você. Primeiro. Ele tem esse direito por três razões. Primeiro. Deus tem um direito sobre você. Pelo direito de criação. Quem cria uma coisa. Ele tem um direito sobre aquela coisa. Se você vai lá. Você faz uma música. Você tem um direito sobre aquela música. Se você inventa alguma coisa. Você tem um direito sobre aquele invento. Deus criou você. Deus criou a mim. E nós pertencemos a Deus por direito de criação. Mas nós pertencemos a Deus também. Por direito de manutenção. Deus. Ele não somente nos criou. Ele nos sustenta. Ele nos dá o ar. Ele nos dá o alimento. Ele nos guarda. Ele nos protege. Então você pertence a Deus. Porque Deus te fez. E você pertence a Deus. Porque Ele mantém você. Se Deus cortar o ar nosso. A gente morre. Nada do que você usa. Tem gente que fala. Não acredito em Deus. Mas usa tudo aquilo que Deus fez. Porque tudo aquilo que nós usamos no mundo. Foi Deus quem fez. Para os seus filhos. Para as suas criaturas. O ar. O mar. As montanhas. A terra. Tudo que a gente tem. Deus quem nos deu. Então. Nós pertencemos a Deus por direito de criação. Diga criação. E sustentação. Diga sustentação. Deus nos criou. E Deus nos sustém. Ele nos mantém. Mas você que é de Jesus. Você pertence a Deus. Por uma terceira razão. Você pertence a Jesus. Por direito de redenção. E eu quero contar uma historinha. Que eu ouvi há muito tempo atrás. Um menino. Ele. 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 Fabricou um barquinho. Ele pegou um pedaço de madeira. E ele entalhou aquela madeira. E ele fez ali uns mastros. E ele fez algumas velas. E ele amarrou com algumas cordas. E ficou um barco. E ele pintou. E fez um barco muito bonitinho. E aí ele foi brincar na beira do rio. Do riacho com aquele barco. E aí um vento bateu nas velas daquele barco. E levou ele lá no meio do rio. Onde a correnteza era mais forte. E ele tentou correr. E ele tentou pegar aquele barquinho. Mas aquele barquinho foi embora. Rio abaixo. E ele perdeu. E ele ficou muito triste. E ele voltou para casa. Bem cabisbaixo. Bem triste. Algum tempo depois. Ele está na cidade com o seu pai. E ele vai olhar numa loja de brinquedo. E quando ele olha naquela loja de brinquedo. Ali na vitrine. Ele vê o seu barquinho. Era o seu barquinho. Tinha a marca de que ele tinha feito. Cada detalhe. O jeito de pintar. O jeito de fazer. E tinha ali até as iniciais do nome dele. Que ele tinha gravado naquele barco. Esse é o meu barco. Então ele entra na loja. E fala assim. Senhor. Esse barquinho está na vitrine. É meu. Eu quero ele. E o dono da loja fala. Não. Eu comprei esse barco de um pescador. Esse barco é meu. Se você quiser. Ele custa tanto. Aquele menino. Ele fica muito triste. Ele vai para casa. E ele começa a trabalhar para o seu pai. Ele começa a fazer uma coisa ali. Um trabalho aqui. Outro ali. E ele vai juntando dinheiro. Até que ele ajunta o dinheiro necessário. E ele corre para aquela loja. E ele fala. Moça. Eu quero esse barquinho. Então. Está aqui o dinheiro. E aí. O vendedor dá o barco para ele. Ele sai daquela loja. E ele abraça aquele barquinho. Ele respira fundo. Ele diz assim. Barquinho. Você é meu duas vezes. Você é meu porque eu te fiz. E você é meu porque eu te comprei. Querido. Eu quero que você sinta agora. Deus te abraçando. E ele dizendo. Meu filho. Minha filha. Você é meu duas vezes. Você é meu porque eu te fiz. Você é meu porque eu te comprei com o sangue do meu filho Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero terminar. Fica em pé querido. Nós vamos encerrar. E eu quero ler a última parte do versículo. Que diz assim. Vocês porém são geração eleita. Olha eu vou ler o versículo todo. Vocês são geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Deus. Para. Diga para. Tudo que você é. E o que eu sou. O que Deus fez conosco. A nova identidade que Deus nos deu. Tem uma finalidade. Enquanto aqui na terra. A finalidade no céu. É a gente viver como filhos e filhas de Deus. Por toda a eternidade. Mas aqui na terra. Você foi chamado. Você se tornou um sacerdote. Você foi santificado. E você se tornou propriedade de Deus. Deus tinha um plano. Deus tinha uma finalidade. Qual seja. Para que você e eu. Anunciássemos. As grandezas daquele que nos chamou. Das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Essa é a finalidade. Da sua identidade. Daquilo que você é. Em Cristo Jesus. Anunciar. As grandezas de Deus. Que nos chamou. Das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Então em nome de Jesus. Entenda quem você é. Entenda o que Deus fez por você. E comece a ser um anunciador. De boas notícias. Comece a anunciar as grandezas. De Deus. E não as pequenez do diabo. Não veja as coisas que o diabo tem feito. E fique maravilhado. Diante da capacidade do diabo. De ser diabo. Mas se maravilhe. Diante da capacidade de Deus. Em ser Deus. Ele é o grande Deus. Ele é o Shaddai. O todo poderoso. E ele te fez. Ele te chamou. Ele te transformou em um sacerdote. Ele te santificou. E ele tornou você propriedade dele. Para você anunciar. Quem ele é. O seu pai. Ele é grande. Ele é amoroso. Ele enviou o seu filho. Ele perdoa. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele cura. Ele envia o Espírito Santo. Ele enche com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. Há maravilhas na palavra de Deus. Para você anunciar. Anuncia. Abre a sua boca. Não cale. Não é só o pastor. Não é só o missionário. Cada um de nós. Somos sacerdotes. Cada um de nós. Temos essa identidade. Para anunciar. E tem gente que diz assim. Fale. Se preciso. Use palavras. Amém. É muito bonito essa frase. Mas não é se é preciso. É preciso. Use palavras. A Bíblia diz. Pregue em tempo. E fora de tempo. Quer seja oportuno. Ou quer não seja oportuno. Fale. 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 Gente. Tem gente que fala de futebol. E tem santista chato. Palmeirense chato. São Paulino chato. Tem corintiano chato. E mesmo que você seja um crente chato. Não tem problema. Porque o corintiano chato. Se converter alguém para o Corinthians. Não vai mudar nada. Na vida dessa pessoa. Ela só vai ficar mais triste. Quando o Corinthians perder. Ou quando alguém perder. Mas se você converter um coração. De alguém para Jesus. Se você converter um coração. De alguém. Você vai alegrar esse coração. Por toda a eternidade. Fale. Fale. Fale de Jesus. Anuncie o que Deus tem feito. Na sua vida. Como o cego que disse. Eu era cego. Mas agora eu vejo. Eu era cego. Mas agora eu vejo. Em nome de Jesus. Deus te ama. Em nome de Jesus. Me vai embora. Tchau, tchau.